Alô gente abençoada do canal Joelson Florencio, gente, estamos aqui entre Catende e Roçadinho, tá? Uma propriedade de 19 hectares, toda ela no pasto como vocês podem ver, a lateral da propriedade ela passa em frente ao loteamento aqui, em frente às casas aqui é conhecido, gente, como a curva do 9, né? A curva do 9 na chegada de Catende aqui, tá? Eu vou levantar o drone aí pra vocês verem A propriedade, gente, ela pega as margens da PS120 ela percorre aquela parte lá, perto de onde vem, descendo aquele caminhão lá pra cá tá a cerca, tá vendo? Na ponta do meu dedo aqui tá a cerca Uma propriedade escriturada, tá? Vale a se alentar, escriturada, cercada e ótima pra loteamento aqui também, tá? 100% de pasto A propriedade 100% de pasto não tem benfeitorias, tá? Propriedade aqui, gente, ele tá pedindo a 35 mil o hectare são 19 hectare Vale a se alentar também que esse mesmo proprietário é o do vídeo anterior, tá? Do vídeo anterior de 29 hectare Ao total, ele tem aí essas duas propriedades que vende elas completa, todas juntas também Por quê, gente? Do outro lado de lá Do outro lado de lá só tem uma rua calçada que atravessa pra outra propriedade que vocês acabaram de ver Entendeu? Olha aí, ó, propriedade As margens da PE Tá? Como vocês podem ver aqui, ó Aqui é a conhecida Curva do 9 Né? Aqui da chegada de Catende Então ela pega essa margem todinha Faz a curva lá em cima Tá? Propriedade Show de bola do canal Joelso, Florencio Gente, vamos levantar agora o drone Né? Totalizando aí Da... Bom, tá o todo, gente O proprietário tem 48 hectares Sendo 19 aqui E 29 lá Tá? Então acompanha o vídeo agora O Joelso, Florencio No controle Não deixa de se inscrever no canal, gente Ativa o sininho Pra você ser notificado em primeira mão Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E Deus abençoe a cada um de vocês Um abração aí, meu amigo Nena Agricultura Tá vendo, gente? Ó Ela passa lá na frente Eu vou levantar o drone Pra vocês verem Com mais detalhes Deus abençoe Olha aí, gente Essa é a conhecida Curva do 9 Tá? Que é na chegada De Catende Tá, gente? Muito conhecida aí Como vocês podem ver A propriedade Percorre Exatamente A PS 120 Vou fazer o acompanhamento Inclusive Do caminhão aqui Pra vocês verem Tá Um alô A meu amigo Xavier Aventuras Um abração, meu irmão Valeu Parabéns pelo canal Olha aí, gente Propriedade Toda ela No pasto Um abração também A Casa do Vaqueiro, gente A Casa do Vaqueiro Lá você vai ter espaço Pra seu animal Pra seu pet shop Lá tem rações Sementes Sementes de plantação Adubo E entre outras Relacionada A rações Animais Olha aí, gente O terreno Ele percorre Ao entrar Ao entrar Da moto Tá vendo E segue A cerca Tá Segue a cerca Eu vou dar agora Um giro 60 graus Aqui E vou puxar um pouco Pra vocês verem As margens Do asfalto Pra gente Retornar E eu mostrar Toda essa área Da propriedade Tá 100% No pasto Como vocês podem ver A topografia Ela Gera aí Em turno De 30% 35% De plano Como vocês podem ver Mas pra criação De gado Está ótima Você também Tem as margens Do asfalto Pra você fazer Uma terraplanagem E ter aí Um acesso A pontos comerciais Aí na beira da pista Como vocês podem ver Detalhe Dessa propriedade Gente Ela é Do lado Da cidade Tá Praticamente Dentro da cidade Como vocês podem ver Aí Show de bola Show de bola Gostaria De mandar um abraço Também A meu amigo Marinaldo E as belezas Do meu Pernambuco Tamo junto Meu amigo Olha aí Gente Excelente Propriedade Toda cercada E escriturada Tá Um abração Também A meu amigo Jonas Pesky Pesqueiro Lá em Serro Azul Palmares Pernambuco Jonas Pesky Olha aí Gente E lembrando Gente Essa propriedade É do mesmo Proprietário Do vídeo Anterior Como já falei Tá Ao total Pra vender Com tudo Dá 48 hectares Tá 48 hectares Preço A combinar Como eu vou Marcar aí Eu vou até Dar um pulinho Pro outro lado Agora Pra mostrar A vocês Ao atravessar Esta rua Aí Ao atravessar Esta rua Dá pra você Ver aquela Propriedade Que eu fui Postado Anteriormente Que é do Mesmo Proprietário Essa daí Ela tem 29 hectares Tá 29 hectares E a intenção Dele É vender Toda ela Juntamente Com essa De 19 Tá bom Aceita Carro Como parte Do valor Independente Do carro Tá Essa daí Gente Ela tem A nascente A outra Ela só tem Água Encanada Tá A outra Ela tem Água Encanada E Toda ela Possui Aquela Aquelas Nascente Lá Caso Queira Utilizar Só faz Uma represa Do lado Oposto E Bombeia Água Pra lá Bastante Água Temos Aí Uma pequena Represa E agora Estamos voltando Atravessou A rua Gente Já é A propriedade Que está Sendo Posta No vídeo Agora De 19 Hectares Pedida Do proprietário Aí Gente A 35 mil O hectare Tá 35 mil O hectare Lembrando Todo ele Escriturado Top de linha O canal Joelso Florencio Não deixa De deixar Aquele like Gente Deixa aquele like Pra fortalecer O canal E o youtube Entender Que vocês Estão Gostando Do conteúdo Aí E fortalecer O nosso canal Cada vez mais E expandir Mais ainda Gente Tá vendo Olha Essas casas Aí gente É as casas Das caixas Tá É um loteamento Como vocês Podem ver Aí Terreno Dentro da cidade Na minha opinião Dentro da cidade Gente Daí Pro centro De Catende Daí Em torno De um Quilômetro E meio Tá Pra o centro De Catende Um Quilômetro E meio Pra o centro Da cidade Olha aí Show de bola Mais um vídeo Feito Por João Elcio Florencio Pra você Um abração A todos Os seguidores E também A quem não segue Deus abençoe Se inscreve No canal Ativa o sininho E deixa Aquele like Maravilhoso Deus abençoe A todos vocês Deus abençoe